Salve galera da GlassBullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, bug aí no novo mapa mina velha, show de bola, beleza galera? Primeiramente aí pra você poder tá fazendo este bug aí, você vai precisar tirar toda a gasolina da sua moto, tá? Deixa o tanque vazio e você vai colocar ela nesta posição aqui, você vai aparecer aqui no mapa, beleza galera? Logo de início aqui, então você vai conseguir aí fazer este bug neste canto aqui desta pedra, beleza galera? Os créditos aí vai o canal do Gringo Pro Play, eu vou mostrar aí como que funciona, vou arrastar esse rastejante pra cá, tá? Não vou gravar matando todos os zumbis, só como que você vai fazer pra poder tá matando eles todos, tá? Você pode arrastar ele simplesmente pra cá, tá? Ele para, ó, você pode arrastar ele pra cá, você pode arrastar ele pra moto aqui, ó, tá? Ó, pra esse cantinho, aí você vê o canto que você acha melhor, beleza galera? Com a lança é o jeito mais fácil aí pra você poder tá tratando e não gastando nenhum recurso, beleza galera? Ou as armas que você tem na base, por exemplo, essa, que você não gosta de usar muito assim, ou tem bastante e também não é muito utilizado aí nos mapas, beleza galera? E é o seguinte, vamos chamar mais um zumbi aqui, ó, esse zumbi dormente aqui que ele suga a sua energia, beleza galera? Ó, tranquilo, ó lá, já paralisou também, chato pra dele dar esse zumbi aqui, você vai conseguir matar ele tranquilamente, beleza? Então este aí é o vídeo de hoje, não vou limpar todo o mapa aqui, eu vou limpar, mas não vou gravar, tá? E pra você achando aí o time, é time bola, né, se eu não me engano, aqui das missões premium lá de baixo, é, to de bola, você precisa matar todos os rastejantes, todos esses zumbis aqui, os rastejantes, aí ele aparece no mapa, beleza galera? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vídeo bem curtinho, qualquer dúvida que tiver também aí, só deixar nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza galera? Algumas vezes eu posso demorar um pouquinho aí, mas eu respondo todo mundo, tá? Então, se inscreva no canal, deixa sua valência no vídeo, eu te espero no próximo vídeo. Link dos canais parceiros aí na descrição, Twister Games 2019, é, Clayton Leste aí também, Nativo Games, Evandro Souza aí, link do maior grupo brasileiro de Leste Day do Facebook também, e o nosso grupo aí, claro, do WhatsApp. Beleza galera, até o próximo vídeo, falou!